Tá com atô No beat Sabe aquele neguinho que foi enquadrado e julgado enfim Tive fé me permanece sozinho Sempre avante pensando em mim Na guerra eu cheguei Chuva de prata ouro eu virei Diamante da lama nunca me empolguei E as cocotas sabe que eu sei Hoje liga e chora Mas em mafita sempre a mesma história E nada muda a fuga de corolla O XT preta sobre uma roda Esse é no avenida Sentido é Marconi ou 12 do Singa Hoje é bailão então chama as amiga Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Sabe aquele neguinho que foi enquadrado e julgado enfim Tive fé me permanece sozinho Sempre avante pensando em mim Na guerra eu cheguei Chuva de prata ouro eu virei Diamante da lama nunca me empolguei E as cocotas sabe que eu sei Hoje liga e chora Mas em mafita sempre a mesma história E nada muda a fuga de corolla O XT preta sobre uma roda Descendo avenida Sentido é Marconi ou 12 do Singa Hoje é bailão então chama as amiga Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Sabe aquele neguinho que foi enquadrado e julgado enfim Tive fé me permanece sozinho Tive fé me permanece sozinho Sempre avante pensando em mim Na guerra eu cheguei Chuva de prata ouro eu virei Diamante da lama nunca me empolguei E as cocotas sabe que eu sei E as cocotas sabe que eu sei Hoje liga e chora Mas em mafita sempre a mesma história E nada muda a fuga de corolla O XT preta sobre uma roda Descendo avenida Sentido é Marconi ou 12 do Singa Hoje é bailão então chama as amiga Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Sabe aquele neguinho que foi enquadrado e julgado enfim Tive fé me permanece sozinho Sempre avante pensando em mim Na guerra eu cheguei Chuva de prata ouro eu virei Diamante da lama nunca me empolguei E as cocotas sabe que eu sei Hoje liga e chora Mas em mafita sempre a mesma história E nada muda a fuga de corolla O XT preta sobre uma roda Descendo avenida Sentido é Marconi ou 12 do Singa Hoje é bailão então chama as amiga Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Dose pro alto em Guadis Bica Pipa Cacoatô Do Beat Tchau 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 Tchau